A noite adentra a rua, eu saio de casa, eu evito vê-la escura. Se um homem buzina de um caminhão, eu finjo não ouvir da minha solidão. Qualquer esquina torna-se suspeita, não me importa se ela leva pra esquerda ou pra direita. E nessa hora todo homem torna-se perigoso, não me importa se ele é alto, baixo, velho ou novo. É a noite na rua que eu me lembro dos tempos de voltar sozinha da escola. Ouvindo xingamentos de homens que exigiam gozar do direito, de falar do meu corpo, de me faltar com respeito. De falar dos meus seios crescendo, aos 12 anos. De falar, se já tá no jeito, hein? Aos 14 anos. De um homem passando a mão no meu corpo, aos 7 anos. E que, espantados com as defensivas, se retiravam me insultando. Vadia, galinha, puta, cadela. Todos eles se calavam quando me viam na favela. Desciam pra comprar pó, na rua onde eu morava. Descobriam que conheciam o meu pai e que poderiam até frequentar a minha casa. Eu tremia. Eu ainda tremo com esse pensamento. São imagens e palavras gravadas no cimento. Eu só penso nessas asneiras quando sozinha na rua. Ficam fortes na minha mente quando um homem insinua pra mim, no ponto de ônibus, o ato de me levar de carro pra qualquer lugar. Quem sabe até me pagar ou me matar. Eu sei lá, nenhum deles me conhecia. Mas todos aceleraram quando eu comecei com a gritaria. Os episódios e sentimentos se misturam no agora. Eles viram pesadelos, fantasmas que eu tento mandar embora. E ainda que não houvesse memória, essas coisas acontecem com você, com você, com você. As mulheres presentes podem levantar a mão, por favor. Acontece com todas vocês. Que nem sempre vão estar aqui, vivas, contando essa história. Alô, aqui quem fala é a Jane. Eu tô ligando de um orelhão. Eu tenho uma denúncia aí. Eu sou baiana. Mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou. E me deixou marcas. Mas não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Ô moça. Ontem eu tava caminhando. Perto daquela praça. E um homem me parou. E me deixou marcas. Não eram de batom. Mas não eram de batom. Não eram de batom. Não, não, não. Não eram de batom. Não eram de batom. E eu não sou a culpada pelo estupro apedrada. Pelo meu sangue que vaza. Pela minha pele que racha. Por estar sexualizada. Por ser comercializada. E por ter no corpo as marcas... Que não eram de batom. Não eram de batom. Não, não, não. Eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não, não, não. Eram de batom. Não eram de batom. Alô? Obrigada